O modelo paniquete, carrapada tá de saco Como o mar ou o lapalão, o loski tá na atividade Hoje eu faço, mas eu faço Hoje eu fiquei rico só com saco Olho polido no Vitor, lancei o disfarce Mando freestyle, pique de bandido Se foca xD, reboca piranha Porque ela me pede pra correr perigo Senta, patroa, porque eu posso fazer Senta pro lak e também pro VT Mamo o loski de quebra no beco Ninguém obrigou, cê que quis se mover Pode, pode, pode vir fuder Puta safada só que é lazer Balvino e no copo pra nós beber Fico em cima quando o grave bater Tropa só compra de canto flanado Vadia senta fumando um baseado Queio de ódio se brota alemão Pode ter certeza que vai ficar curado O ataque é difícil, tu mente em sua marra Tropa da mexe que é o